Música Boa tarde, o programa Degusto está entrando no ar. O dia dos namorados está chegando e nós vamos saber de alguns restaurantes da cidade o que eles estão preparando para a comemoração dos apaixonados. E confira outros destaques dessa lição. Noite Italiana do Hotel Escola Senac Barreira Rocha inova com a lasanha doce. Jantar harmonizado do Magazine Vinhos e Cozinha divulga a cultura enogastronômica. Centro de Cultura Madrilingua comemora a proclamação da República Italiana. A nossa dica cinematográfica é pra lá de saborosa. Confira o filme O Tempero da Vida. E no roteiro gastronômico as sugestões do presidente do Sindicato das Empresas Imobiliárias de Natal, Renato Gomes. E hoje tem peito de pato com arroz de shiitake, receita especial do restaurante Doutivita. O programa Deguste está começando. Harmonizar vinhos e pratos nem sempre é uma tarefa fácil. Mas os interessados em aprofundarem essas habilidades, tem à sua disposição o jantar do Magazine Vinhos e Cozinha. O evento tem atraído cada vez mais gourmets, que descobrem os segredos da arte da harmonização à mesa. O equilíbrio entre comida e vinho foi atentamente observado por cerca de 30 pessoas que participaram de mais um jantar harmonizado feito pelo Magazine Vinhos e Cozinha. Realizado uma vez por mês, o objetivo do jantar é passar um pouco mais da cultura enogastronômica através da harmonização de pratos elaborados especialmente para serem degustados com os vinhos escolhidos para a ocasião. Nós fazemos todos os dias experimentos na nossa cozinha. Eu degusto o vinho todos os dias e na hora que eu estou fazendo isso, eu começo a observar o que seria bom com o quê. E quais são os critérios para definir uma boa harmonização? É isso, você tem que tomar como base vinhos leves, pratos leves. Vinhos pesados, pratos pesados. Quais são os pratos leves e os pesados? Por exemplo, as carnes, um churrasco é um prato pesado, é um prato forte, de sabor marcante. Então você tem que usar um vinho de sabor marcante. Um fruto do mar. Normalmente são pratos delicados. Você tem que usar vinhos delicados. Foi uma noite bastante agradável e prazerosa, onde não faltou um bom papo entre amigos. Os vinhos servidos para escoltar o jantar foram os da linha secreto da premiada vinícola chilena Vilma Nen. Acompanhou a entrada um polva galega, um belo Sauvian Blanc 2006, vinho que garantiu o sucesso da primeira harmonização. Olha, é uma noite de prazer, uma noite de prazer. Harmonização, Marcelo escolhe uns vinhos maravilhosos, Verônica escolhe uns pratos lindos e muito saborosos. Então é uma experiência ímpar. Eu acho que as pessoas que não têm essa oportunidade estão sempre devendo. Precisa ter uma oportunidade de vir aqui no Magazine e se deliciar com esse clima, com essa energia positiva. Muito bom, maravilhoso. Um delicado e saboroso risoto de camarão e açafrão foi magnificamente harmonizado com outro vinho branco, também em 2006. O secreto vinho onhê, uva pouco conhecida por aqui, mas que nesse vinho mostra toda a sua elegância, com notas minerais que surpreendeu e agradou a todos. Hoje, Marcelo nos presenteou com a uva vionê num vinho maravilhoso. Em particular, sobre a uva vionê, é uma uva pouco conhecida por aqui. É muito pouca, muito pouco conhecida. Eu, aliás, tive o privilégio de ser apresentada hoje, porque eu não conhecia. Mas confesso que entre ela e a primeira uva que foi apresentada, eu fiquei com a segunda. Em seguida, foi servido um segundo prato, Carreio de Cordeiro e Cuscuz Marroquino, na companhia do Vinho Tito Sirá, 2006. A dupla fez bonito, pois o sabor marcante do cordeiro foi equilibrado pela maciez desse vinho, um belo exemplar da América do Sul, de excelente relação custo-benefício. É maravilhoso, o jantar realmente estava maravilhoso, a companhia é muito agradável, o ambiente é perfeito para quem aprecia um bom vinho. O jantar harmonizado realmente foi uma iniciativa muito bacana do Marcelo. E para quem realmente gosta de tomar um bom vinho, comer bem, enfim, o jantar harmonizado, tem que vir cá experimentar e conhecer o magazine. A sobremesa ficou por conta de uma receita bem nordestina, a cartola, que ganhou uma nova apresentação com outros ingredientes, como o cream cheese. O resultado? O prato ficou leve, delicado e muito saboroso, e casou perfeitamente com o vinho de sobremesa, o prosseco italiano La Veneziana, de frescor muito agradável. No final do serviço, a equipe de cozinha do magazine, responsável pela elaboração do delicioso jantar, foi apresentada aos clientes para receber os merecidos elogios. O jantar harmonizado do magazine foi muito elogiado pelos clientes da casa. Olha, eu sempre venho aos jantares aqui do magazine e a gente vê que com bons vinhos e uma maneira certa de degustar, a gente tem um prazer muito mais da comida e do vinho. E a gente aprende muito, às vezes, na hora de comprar e até servir em casa também. Um filme, assim como um prato de comida, resulta sempre melhor quando é feito com amor e paixão. A película O Tempero da Vida conta a história de uma família de gregos que vive em Constantinopla, na Turquia, mas é expulsa daquele país e tem de retornar à Grécia. O herói Fannis, aos sete anos, recebe uma lição do avô de como assimilar o uso de especiarias, trazendo lições sobre a vida e a existência. Somando poesia, astronomia e especiarias, o avô ensina ao neto a correspondência entre temperos e planetas, despertando no menino muita curiosidade e vontade de cozinhar. O Tempero da Vida trata dos cheiros da memória, das lembranças da infância, do sabor e do perfume dos almoços nas casas das avós. Usando a comida para falar de temas e sentimentos universais, o filme foi consagrado como o novo Festa de Babete, só que agora relacionado à culinária grega, exótica e apetitosa. Música Música